Prefeito tem que pagar, dá meu direito, dá meu dinheiro Não sou vagabundo, eu quero é trabalhar Fa-fa-fa-fa-farinha, eu quero, pilão eu quero Prefeito tem que pagar, dá meu direito, dá meu dinheiro Não sou vagabundo, eu quero é trabalhar Fa-fa-fa-farinha, eu quero Prefeito tem que pagar Dá meu direito, dá meu dinheiro Não sou vagabundo, eu quero é trabalhar Chora Marquinho, beija o coração Lá na Concercaf já sumiu muito milhão E no RH tem super salário Só no meu bolso não pintou nenhum cascalho Farinha eu quero, farinha eu quero Prefeito tem que pagar